O Iara navega nas águas dulces em direção às águas salgadas. Sabemos que a nível mundial se está celebrando o Dia Mundial do Sida. Nos basamos em tratar de dar informação a pessoas vulneráveis para como protegerse do VIH. Eu aprendi a colocar o condom, mas às vezes na escola não nos ensinam isso, porque a sexualidade é um tabú para a maioria das pessoas. O que é que eu vou perder? Será que eu vou dar muita volta? Você tem que participar para todos os que nos dão o premio promocional. Hoje sim? Hoje sim! Hoje sim! Vá, eu aprendi! O mais importante é a silencio, ou seja, para assim poder levar um estilo de vida normal. Agora, para ter relações sexuales, não é só por ter elas, tem que usar condom para prevenir tantas infeções que há, mais que todo o Sida. Hemos tomado agora 133 provas no que vai do dia, estamos já pendientes de entregar nada mais os últimos resultados. A intervalos de uma hora, mais ou menos, temos ido entregando os resultados das provas. O exame não saiu bem, por isso estou feliz, porque não tenho essa infeção. Toda a gente não me lhe entregou, mas estou à espera. Antes que já saí, dígate. Aparentemente, dizem que há melhorado, mas a verdade é que a gente ainda não está disposta a dizer, se eu tenho VIH e aqui estou e quero enfrentar essa situação, pode dizer que há melhorado, mas a realidade, seguramente, é outra, porque ano com ano, os casos vão aumentando. A situação é preocupante, mas até agora está manejável, porque se invertiu muito no tema do VIH em Salvador. O caminho é esperançador. Bom, daria de mostrar a outras pessoas que todas... como dizem nosso logo, nos faz iguales ao VIH, e todos, aunque somos diferentes, o VIH nos distingue. O que é esperança! Música 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 Tchau, tchau.